E aí pessoal, beleza? Bom, eu tô gravando esse vídeo novamente porque na primeira vez que eu gravei ele cortou a parte de baixo da tela e eu acho interessante conforme eu for falando e aparecendo as fontes tá? Mas já tá de dia então possivelmente vocês vão ouvir algum barulho no meio do vídeo, cachorro latino eu não vou editar, então o conteúdo vale muito mais, tá? Então aqui a gente vai tratar um pouco inicialmente da estrutura do coronavírus e depois de como ele entra nas células passando esses primeiros slides que a gente vai fazer uma explicação depois disso eu vou entrar falando das possíveis curas que estão por vir aí, quais são promissoras, vacinas e tudo mais, e no final vai ter as fontes desse segundo slide eu ia desmembrar, fazer dois vídeos mas vou fazer um vídeo inteiro que é mais fácil e melhor até pra vocês acompanharem então já deixa o seu like já se inscreve no canal e ativa as notificações beleza? aqui a gente vai iniciar falando um pouco da origem do vírus é um artigo extraído da revista Nature tá? é uma revista científica dentre as revistas científicas essa é uma das mais conceituadas assim do mundo o link vai estar na descrição tá? e aqui a gente já começa com a informação que é o seguinte as estimativas do tempo do ancestral comum mais recente do SARS-CoV-2 feito com os dados atuais da sequência apontam para o surgimento do vírus no final de novembro de 2019 a início de dezembro de 2019 o que é compatível com os primeiros casos confirmados retrospectivamente em Wuhan na China tá? todos os genomas de SARS-CoV-2 sequenciados até o momento tem características genômicas descritas e portanto são derivados de um ancestral comum que também os possuía a presença em pangolins de uma RBD muito semelhante a de SARS-CoV-2 significa que podemos inferir que isso também ocorreu provavelmente no vírus que pulou para os seres humanos tá? no artigo eles demonstram que é muito semelhante os coronavírus encontrados nos pangolins do que nos próprios morcegos então é muito provável que a origem seja dos pangolins malaios que é o que a gente vai ver agora os pangolins malaios contém coronavírus semelhantes ao SARS-CoV-2 alguns coronavírus de pangolins exibem forte semelhança com o SARS-CoV-2 incluindo todos os seis principais resíduos de RBD isso mostra claramente que a proteína spike SARS-CoV-2 adaptada para a ligação a ACE2 semelhante a humanos é o resultado da seleção natural né? já já a gente vê o que é spike proteína spike quando a gente for falar da estrutura do vírus tá? aqui por enquanto a gente está falando da origem e aqui dentro desse mesmo artigo todas essas evidências e um pouco mais que está no artigo que você pode acompanhar aí na descrição eles dizem claramente que é improvável demais que esse vírus tenha sido criado em laboratório além disso eles fizeram o teste verificaram o genoma e não tem nenhuma evidência de que tenha existido ali uma manipulação genética alguma espécie de engenharia genética que fosse modificar esse vírus em laboratório caso fosse feito isso a gente teria evidências teria encontrado evidências e honestamente eles não encontraram bom, aqui tem uma imagem aí do SARS-CoV-2 acho que não é uma imagem real do vírus mas é bem próximo porque ele tem essas proteínas em formato de espeto que seriam as tais das proteínas S que a gente vai ver agora então vou passar uma estrutura geral é bem básica mas é o que é mais importante para a gente saber essa aí é uma imagem análoga que eu peguei da internet do Google mesmo essa proteína que são esses espetinhos que a gente está vendo ali na imagem são as tais proteínas S ou proteína spike aqui nós temos o envelope que é uma espécie de membrana do próprio vírus esses quadradinhos aí representam as proteínas do envelope e aqui por fim a gente vai ter o núcleo capsídeo que seria o material genético envolvido com a proteína no caso o material genético desse vírus o coronavírus o SARS-CoV-2 é um RNA em outros vírus pode ser que seja só o RNA só o DNA ou até mesmo os dois em um só vírus aqui eu não coloquei o nome da estrutura mas o que envolve essa proteína e o material genético é chamado de capsídeo só para deixar aí como informação bom aqui a gente vai ver um pouco do contato que o vírus faz com a célula antes de entrar para dentro dela então aqui só para lembrar a gente vai ter as proteínas spike essa estrutura que a gente está vendo é a membrana celular a membrana das nossas células e este carinha aqui é o receptor onde vai acontecer a ancoragem entre a proteína spike do vírus e esse receptor que é uma proteína chamada de ACE2 então todas as vezes que você for procurar no artigo científico informações sobre o SARS-CoV-2 o coronavírus como ele se se encaixa na célula antes de entrar dentro dela você vai ouvir falar de proteínas S proteínas ACE2 e algumas outras o termo glicoproteína enfim ele vai estar falando basicamente disso aqui proteína ACE2 essa proteína que tem nas células humanas que vai se ancorar com as proteínas S que são as proteínas spike bom em primeiro lugar o que vai acontecer então é que por uma afinidade bioquímica as proteínas S do vírus vão se ancorar se ligar nos receptores de membrana que é essa proteína ACE2 para que o vírus consiga entrar dentro da célula e depois dispersar o material genético que é o que a gente vai ver agora essa imagem aí como vocês estão vendo a fonte é da The Lancet tá as informações são da The Lancet no entanto eu acho que quem fez essa estrutura o desenho foi o jornal BBC tá o link vai estar na descrição depois a gente pode confirmar abrindo o link respectivamente de cada um deles tá então aqui eu vou mexer o mouse só para você para eu poder explicar melhor aqui vocês podem ver a proteína S em contato já com o receptor ACE2 da nossa célula quando eles se conectam nessa forma já é uma chave que o vírus consegue para que ele possa entrar dentro da célula tá e lá dentro ele vai liberar o seu material genético nessa imagem aqui a gente pode perceber ela não está tão compatível com a realidade mas ela vai liberar o seu material genético lá dentro no caso do coronavírus é o RLA tá aí vai acontecer a replicase replicase ela é uma enzima tá de RMA que ela é uma polimerase que ela vai catalisar a autorreplicação ou seja ela vai estimular o surgimento de novos materiais genéticos como vocês podem ver vários RMAs enfim por conta de que o vírus ele vai utilizar maquinária celular para que ele possa se replicar tá o vírus para quem não sabe ele é acelular ele não tem maquinária ele não é autossuficiente então ele precisa de um hospedeiro que é a célula a qual ele vai se ancorar através dessas proteínas tanto o receptor da célula quanto a proteína do vírus dispersar o seu material genético dentro da célula e a célula contendo toda uma uma maquinária celular complexa como ribossomos que vão ajudar ali na na a replicar a lei transcrever esse material genético com a replicase esse material vai ser então replicado dentro da célula e depois por via secretoras esses novos vírus vão ser dispersos no organismo a gente vai ver isso mais a frente inclusive essas imagens aqui elas são inéditas tá da Fiocruz né o link vai estar na descrição pra você conseguir ter essas imagens caso você seja curioso e aqui só pra deixar vocês a par aqui só pra deixar vocês por dentro essa região aqui é a membrana celular tá eu não sei porque cortou a palavra acho que eu aumentei demais o tamanho do slide enfim só pra vocês se localizarem essa região aqui toda extensa é a membrana das nossas células tá e aqui esses pontinhos pretos são portanto os coronavírus já em contato com a membrana celular provavelmente já fizeram a tal ancoragem por uma afinidade bioquímica tá essa imagem ela é uma imagem ampliada vou voltar a imagem pra você ver olha o tamanho do vírus em relação a célula tá é discrepante o tamanho o vírus é bem menor do que a célula e olha só o estrago que ele não pode fazer bom essa é uma imagem ampliada aqui como vocês podem ver já é o momento de contato com o vírus e ele já está entrando dentro da célula então esse é o momento exato em que o vírus já está começando a entrar dentro da célula tá nessa próxima imagem uma imagem muito interessante foi onde já aconteceu a replicação do material genético e já se construiu novos vírus aqui nessa espécie de vesícula onde os vírus já estão prontos para sair das células por vias secretoras e continuar o processo de contaminar novas células uma célula ela pode replicar até 500 novos vírus tá isso é muito e cada um desses 500 vírus vão se associar em outras células e repetir esse processo e aí ocorre uma espécie de reação em cadeia onde vários novos vírus vão se encontrar com várias outras células e repetir esse mesmo processo tá nessa quarta imagem aqui é o vírus já saindo da célula pronto pra enfim repetir o processo como já foi dito então até aqui é isso aí que eu tinha pra falar pra vocês as fontes de pesquisas que eu utilizei pra falar sobre isso que eu falei agora foram essas foi a revista científica Nature onde a gente procurou a origem do do SARS-CoV-2 a revista científica Science onde eu encontrei resultados científicos sobre a replicase que é uma enzima de RMA que age na enfim na polimerase e assim por diante aqui nós temos também a revista científica de medicina The Lancet tá onde eu vi parte do conteúdo e também usei a imagem e o jornal BBC também foi usado e a fundação Instituto Oswaldo Cruz onde eu peguei aquelas imagens vocês puderam acompanhar imagens reais pra gente saber como isso é observado pela ciência mais de perto bom agora eu vou entrar aqui pra gente falar um pouco sobre remédios vacinas métodos promissores até o momento e tudo mais então eu vou começar falando lá de cara já da cloroquina da hidroxicloroquina que foi um artigo publicado na Nature vou falar também do plasma sanguíneo de indivíduos que já foram curados de covid-19 e esse plasma sanguíneo ele é utilizado em pessoas que testam positivo além disso tem uma nova droga aí que tá se espalhando nas redes sociais várias notícias sobre a invermectina tá que é um fármaco utilizado no combate a infecções causadas por vermes e parasitas como por exemplo piolhos e a própria sarda tá e eu vou falar brevemente sobre a vacina tá que ela tá sendo testada no mundo todo e ela sai por volta de um ano um ano e meio num cenário muito otimista tá então eu vou começar aqui falando pelo artigo que foi publicado na Nature que ele fala sobre a cloroquina hidroxicloroquina antes de qualquer crítica tá a respeito do que eu vou falar eu espero que você tenha é é condições de entrar no artigo e ler o que o artigo diz tá é como eu já disse a Nature é uma fonte científica uma das mais conceituadas do planeta tá então nada do que eu vou falar aqui é opinião minha em relação a isso tá antes de começar a demonstrar a parte do artigo eu quero deixar alguns pontos explícitos aqui tá que você inclusive vai encontrar lá no artigo tá e se você tem o mínimo de conhecimento de ciência você vai entender o que eu estou querendo dizer e o primeiro ponto que eu vou deixar aqui portanto a respeito do número de testes tá foram 26 testes é efetuados todo mundo sabe que essa quantidade de teste não é uma quantidade segura ao ponto da gente dizer que isso já é uma comprovação científica não é 26 pessoas é um número muito pequeno em relação ao todo não dá pra gente saber as reais variáveis mesmo porque nesse segundo ponto aqui foi um teste in vitro pra quem não sabe um teste in vitro é um teste intracelular tá e mais pra frente eu vou explicar qual é a implicação de ser um teste in vitro tá e não ter acontecido o teste clínico a gente não sabe a regulagem da dosagem por mais que seja uma droga já conhecida pela ciência já tá sendo comercializada e a gente conhece ela há 70 anos a dosagem que ela tem a cloroquina é pra malária tá mais pra frente descobriu-se que também era uma droga bem promissora tanto que passou a ser utilizada no combate no tratamento pra lupus tá mas não tem uma regulagem já definida pra covid-19 então isso tem que ser testado e verificado também e como eu falei anteriormente a gente conta aí com a ausência de teste clínico tá o que que é o teste clínico a randomização e o duplo cego esses testes consistem em o que iniciar o teste em animais pequenos o próximo passo caso tenha dado tudo certo passamos o teste em animais maiores em mamíferos mais próximos do homem como o macaco e o chimpanzé depois a gente entra fazendo o teste no homem separa o grupo controle aplica o placebo entendeu o médico o cientista que está aplicando a droga ele não pode saber quais são os pacientes que estão recebendo uma outra pessoa que vai ter que fazer esse processo pra ele pra que não haja nenhum tipo de indução né o placebo enfim nenhum desses testes clínicos pra covid-19 fazendo uso da cloroquina não foi feito essa aqui é a imagem extraída do artigo depois vocês dão uma olhada lá e muito importante dizer que eu não pontuei aqui mas também a gente não sabe o nível de toxicidade dessa droga tá não tem como a gente saber o que pode ocorrer de outras pessoas ou seja não dá pra gente saber os possíveis efeitos colaterais que isso vai causar dos indivíduos que vierem a utilizar essa droga tá eu ia falar sobre o teste in vitro que é um teste intracelular como ele é um teste intracelular ele consiste em você pegar a cloroquina aplicar numa célula humana e verificar quais são os efeitos quais são os resultados que a gente observa ali e o que que acontece esse a aplicação da cloroquina dentro de uma célula ela vai aumentar a quantidade de zinco intracelular essa quantidade de zinco intracelular ela vai imibir a replicase ela vai impedir com que haja a replicação do vírus tá a replicação do material genético caso mesmo assim esses vírus consigam se replicar esses materiais genéticos consigam se replicar é por isso que é utilizado a azitromicina em conjunto se esses vírus conseguirem sair por via secreturas da célula eles vão sair muito danificados ao ponto de que pra eles passarem pelo mesmo processo entrar numa cela cheio de zinco com azitromicina provavelmente ele não vai conseguir se replicar novamente o que vai parar a transmissão a partir dali tá essa é a ideia da hidroxicloroquina que foi observado no teste in vitro porém qual é o o o argumento contra ser só um teste in vitro um teste in vitro ele consiste num teste feito numa única célula uma única célula é bem conhecida pela ciência né é bem compreendida as variáveis são poucas então não tem como você pegar os resultados que a gente obteve do teste feito numa única célula e achar que é a mesma coisa numa estrutura complexa biológica que é um corpo de um ser humano que tem incontáveis variáveis tá então é por isso que é necessário fazer o teste clínico o teste intracelular não é suficiente aí entra o número de pessoas que são só 26 pessoas não temos a regulagem da dosagem o teste de toxidade não teve a randomização duplo cego enfim não teve e a ciência é rigorosa ela precisa disso porque ela está lidando com vidas então a gente precisa passar essa segurança enfim aqui eu vou explicar um pouco sobre essas imagens essa parte azul essa região azul que você está vendo aqui que foi feita uma coloração ela expressa o meio intracelular a quantidade de zinco tá então azul aqui é a quantidade de zinco intracelular esses pontinhos vermelhos mais longe aqui da célula são os vírions vírions são entre aspas tá é vírion é vírion eles são vírus que estão que ainda não estão em contato com a célula e não estão dentro dela tá ele só é vírus quando ele é entendido como parasita quando ele já está no seu hospedeiro quando ele está vagando no organismo quando ele está no ar não está em contato com célula alguma ele é chamado de vírion tá essas partículas mais próximas da célula são os coronavírus já quase em contato com elas mas que não conseguem ancorar eles não conseguem ter o contato da proteína spike com a proteína ACE2 tá essas partículas de verde se eu não me engano elas são o sistema imune do corpo já tentando combater o coronavírus tá em volta da célula muito bem e dentro desse mesmo assunto vocês vão ouvir por aí contra argumentos o que que eles vão argumentar porque tem realmente médicos cientistas que apoiam o uso da cloroquina já usando os seguintes argumentos é uma droga conhecida há 70 anos já foram feitos os testes clínicos a randomização o duplo cego tá a gente já compreende os seus efeitos colaterais e portanto uma droga que era pra ter uma 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 um uso muito mais rápido a gente vai ter que passar por todos os testes novamente né então uma coisa que era pra avançar a gente vai estar voltando a ficar atrasado vai ter que refazer os testes então esse é um argumento muito comum que você vai ouvir em relação a isso tá é alguns médicos dizem que estão fazendo uso da cloroquina e que os dados estão sendo promissores não é os resultados do hospital Bert Einstein disseram eles publicaram que as pessoas que usaram a cloroquina em relação a aquelas que não usaram o resultado foi o mesmo ou seja foi indiferente tá esses médicos que dizem estarem usando essa medicação a cloroquina eles não estão divulgando testes tá e nem o protocolo que eles têm que seguir tá isso não está sendo divulgado a própria ciência admite que o número de testes e tudo que foi feito até agora é insuficiente para que a gente possa já começar a aplicar tá no combate a covid-19 então é isso aí eu vou deixar o link dê uma procurada aí depois bom e agora um pouco sobre o plasma sanguíneo tá é a fonte aí a revista científica nature também e aqui os cientistas eles se referem a essa medida como uma terapia passiva de anticorpos porque uma pessoa ela recebe os anticorpos externos em vez de gerar eles mesmos uma resposta imune tá como faria a vacina e de novo eu não sei porque ele desregulou aqui o tamanho do texto mas enfim dá pra ler na Maintree eles disseram que um estudo preliminar foi feito pelos médicos onde eles trataram 13 pessoas que estavam gravemente doentes com covid-19 tá e essas pessoas elas foram tratadas com plasma de pacientes que já foram curados da covid-19 e dentro de alguns dias eles viram que parecia não circular mais o que indica que os anticorpos teriam combatido aí os os vírus e os resultados eles são mensurados muito rapidamente dentro de um mês tá o que é bem interessante pra gente continuar estudando aí a eficácia do plasma sanguíneo e aqui a gente vai falar um pouco sobre a invermectina tá e eu vou deixar alguns pontos que eu não vou comentar assim tão profundamente porque é basicamente os mesmos pontos da cloroquina ele tem poucos testes realizados foi teste in vitro intracelular a gente não sabe a regulagem da dosagem pro ser humano porque não houve teste clínico randomização e nem o duplo cego lembrando que a invermectina ela é um fármaco utilizado no tratamento de vários tipos de infestações por parasitas por exemplo piolhos e a própria sarna tá essa aí é uma imagem do gráfico que vai estar no link na descrição da onde foi publicado o artigo eles demonstrando que essa droga ela inibe nas primeiras 48 horas a replicação do vírus e aqui eles dizem o seguinte que foi demonstrado ter uma atividade antiviral de amplo espectro in vitro intracelular portanto é um inibidor do vírus causador que é o SARS-CoV-2 com uma única adição às células e depois de duas horas essa infecção por SARS-CoV-2 ele consegue efetuar uma redução de até 5 mil vezes no RNA viral tá e portanto merece uma investigação mais aprofundada eles deixam isso lá no artigo tá isso é chamado de honestidade intelectual por mais que a droga se mostre promissora e é assim como a cloroquina merece uma investigação mais aprofundada quanto aos possíveis benefícios em seres humanos tá e aqui brevemente sobre as vacinas é é bom dizer que já tem 54 pesquisas até o momento em desenvolvimento para as vacinas que elas estão em andamento no mundo inteiro tá de acordo com Jorge Camil o professor de medicina da USP ele diz o seguinte esse produto as vacinas ela tem alguma estrutura do vírus contra o qual você quer se imunizar ela pode ser por exemplo um pedaço da proteína uma estrutura de um vírus desativado ou seja a gente pega por exemplo uma proteína que constitui o vírus né a parte do do envelope e essa proteína a gente utiliza para fazer a vacina para quando a gente aplicar no corpo a gente apresentar para o corpo que essas proteínas não fazem parte do corpo que vai estimular o sistema imune a combater esse corpo estranho que não faz parte do nosso organismo tá então é basicamente isso não sei se ficou claro até o momento dentro dessas 54 pesquisas há 52 testes em fase pré-clínica e duas em fase clínica tá a cada dia que passa acontecem mais testes experimentais de vacinas contra o covid-19 tá então todo dia a gente está buscando mais testes mais verificação teste clínico randomizado duplo cego in vitro todo tipo de teste que você possa imaginar mas não é tarde para eu deixar esse recado aí para vocês continuem em isolamento continuem na casa de vocês não importa o que o prefeito da sua cidade diga qual é o conselho que os governadores estão dando o correto é a gente ficar dentro das nossas casas tá não existe nenhum estudo científico que diga que o isolamento vertical é eficaz o que que é o isolamento vertical vai ficar em casa só as pessoas do grupo de risco idosos e pessoas com problemas pré-existentes diabetes problema cardíaco não funciona isso não é uma discussão científica isso até então é apenas uma opinião não existe evidência científica nenhuma de que a gente isolar só pessoas do grupo de risco vai funcionar tá então dentro das referências que a gente tem dos países que fizeram a mitigação ou a supressão como a china daqueles que tiveram uma posição uma postura mais tardia pra 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 fazer o isolamento a gente tem todas essas referências então com isso a gente consegue efetivar vários estudos que indicam que o melhor que a gente pode fazer no momento enquanto não sai um remédio enquanto não sai uma vacina enquanto não tem nenhum método eficaz cientificamente comprovado e seguro é a gente ficar nas nossas casas isso é uma demonstração de carinho e afeto pelas pessoas que a gente ama inclusive de responsabilidade né então esse é o conselho que eu deixo dentro de todos os estudos que eu andei fazendo e pesquisas continuem na sua casa tá isso não é uma guerra política isso não cabe opiniões aqui a gente está falando de ciência de responsabilidade para com o outro em relação a saúde pública e a vida das pessoas então continua na sua casa eu espero ter feito um papel em estimular você a continuar em quarentena e claro buscar sempre mais informações tá isso não é uma guerra repito entre esquerda e direita isso é um conselho da Organização Mundial da Saúde bem como é um consenso científico e também de estudos e testes realizados até hoje que são sérios e que envolvem todos os tipos de verificações possíveis que você possa imaginar dentro da ciência bom é isso aí essa é a fonte que foi do jornal da USP e aqui estão as fontes que eu utilizei para fazer e para falar sobre as medicações os métodos e as vacinas eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma um abraço e até a próxima e aí 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 e aí